A luta chegou pra te fazer sofrer O mar em sua frente quer te abater Mas confia Provas e mais provas sempre virão Não perca o alvo em Deus, ela é a solução Só confia Confia Ele vai fazer o impossível por você Vai tirar do deserto, basta apenas crer Tudo isso vai passar Vai passar Desistir jamais é a solução Espera em Deus, Ele tem provisão O impossível Ele fará Ele fará Pode cantar o hino que a vitória chegou Ele é teu amigo, é teu ajudador Já preparam a mesa em meio ao deserto Pra você Não tema o inimigo, Deus contigo está Você é um valente, não pode parar Já contempla a vitória que em suas mãos Ele vai entregar Pode cantar Pode cantar Desistir jamais é a solução Espera em Deus, Ele tem provisão O impossível Ele fará Ele fará Pode cantar Pode cantar o hino que a vitória chegou Ele é teu amigo, é teu ajudador Já preparam a mesa em meio ao deserto Pra você Não tema o inimigo, Deus contigo está Você é um valente, não pode parar Já contempla a vitória que em suas mãos Ele vai entregar Pode cantar Pode cantar Pode cantar Pode cantar